Pô, meus conselhos, tá bom, mano? Tamo aqui com mais vídeo de Shadow Fight Arena, rapaziada Antes de começar o vídeo, gostaria que vocês, quem for se novo no canal, quem não for também Deixasse o seu like e se inscrevesse, mano Porque estamos com a meta de 200 inscritos, mano Falta apenas 7 Quem puder divulgar aí pra amiguinho, pra amiguinha Mãe, pai, a tia, vovô, papagaio Pra gente poder chegar a essa meta, mano Gostaria que todos possam ajudar aí, mano Então, rapaziada Hoje no vídeo, mano, vai ser Mais um vídeo Segunda parte, no caso Do balanceamento do jogo, mano Que eu esqueci, cara Ontem eu não tava legal, mãe Nossa, que eu faço Eu não gravei, mano, porque eu prefiro trazer um vídeo Demorar um pouquinho a mais, mano Que trazer um vídeo que eu vou tá falando Igual um morto, tá ligado Que é muito chato, mano Então, rapaziada, então vamos lá Fica até o final do vídeo, rapaziada Se não me engano, faltam só poucos personagens, mano Pra gente falar sobre E se vocês quiserem, eu trago um vídeo sobre a opinião No que mudou isso no jogo, tá ligado Normalmente não mudou muita coisa Até mudou, tá ligado Mas vocês que sabem Então vamos aqui Continuando A continuação Se eu não me engano, paramos no Hongjo Agora vamos pro Fire Guard, mano Ou seria o Guarda Flamejante, mano Que eu posso resumir Eu vou resumir, porque, tipo Tem bastante mudança nele O ataque E o poder da sombra dele E a defesa Ambos aumentaram Praticamente Estão, tipo Mais equilibrados Porque o Fire Guard Antigamente Ele era Focado mais na Energia umbralina, mano O dano dele Não era muito alto Tá ligado Então o que aconteceu No caso Agora Ele não Não aumenta Não regenera mais Muito A sombra naquela velocidade Tá ligado E Pra compensar Isso, mano Porque essa é a única vantagem dele Eles aumentaram o ataque E a defesa, mano Pra Não ficar Tipo Desequilibrado Tá ligado Porque realmente Tava horrível, velho Se eles fizessem isso, mano Mas tranquilo Agora a próxima Vai ser Akibo, mano Eu não sei, mano Pelo que eu li aqui É que eu não sei O O nome da habilidade Eu não lembro Mas Aquele avanço Dela Com a energia umbralima Umbralina, no caso Foi excluída do jogo Pelo que eu entendi Eu não sei Tenho certeza, mano De acordo aqui O advanced Ou não sei o que Foi excluído do jogo Não sei se é, mano Não reparei E também adicionará Um novo talento Que ela tem um nível 6, mano Que Quando a Akibo usa Pela primeira vez Uma habilidade de sombra Em uma rodada Ela causa muito mais dano Ou seja Vai ser tipo A explosão do guarda flamejante, mano Ela não vai tomar dano Mas só que ela vai dar Um dano fodido No cara, mano O que mais teve agora Tá ligado Agora também O O ataque dela Umbralina pra frente Pra evitar aquele mesmo bug Que tinha com o do Ling, mano Que O golpe acertou Não acertou Mas acertou, mano Tipo Absurdo, tá ligado Que é muito chato, mano Aí eles resolveram esse bug também Agora A Elga, mano As habilidades dela Da punição E daquela Daquele avanço, mano Foram regulados Reformulados no caso A porcentagem mínima Agora foi de 0% Pra 4,1, mano Então Quando é usado Você vai fazer com mais velocidade Só que o dano Não vai ser tão alto Mas tranquilo O ataque A defesa dela Aumentou, mano Porque tipo O ataque dela Era baixo Pra caramba O personagem Aí ela aumentou Bem consideralmente Provavelmente Vai ser o ataque Que mais aumentou Aqui no Nesse balanceamento A defesa Aumentou Consideravelmente, mano Tipo A defesa dela Não era baixa Tava tranquila O talento De supressão De sombra, mano O coeficiente do dano Quando o cara Tinha a energia Umbralina, mano É O dano dela No cara Diminuiu Não é mais tão alto A animação Também da Opa Eu tô lendo Do Azuma Sem querer Então só faz isso Vamos pro Azuma Agora Falei errado Mano O Azuma É o que eu não Concordei muito Tá ligado Se vocês quiserem Eu trago um vídeo De opinião sobre O ataque dele Aumentou Bastante É algo desnecessário Porque o crítico Dele Em si Já era alto Fora O dano Que ele dava Com aquela punição Lá com a energia Umbralina Que era bem chato E A supressão De sombra Que seria Aquele dano Que ele suga Lá Diminuiu Ainda bem A animação Da energia Umbralina Dele Mudou E o dano Daquela rodada Lá Que a Najinata Dele Aumentou Também Tá absurdo Não precisava Agora temos aqui A meia noite A Midnight Não teve nada De mudar Só aumentou O ataque dela De 140 Para 150 O ataque dela Aumentou Apenas isso Não tinha necessidade De mudar Muita coisa Imperador A mesma coisa Apenas aumentou O ataque Porque o Imperador Em si Com dano físico Ele era bem ruim Se não tivesse Na habilidade Agora A Jete Jato Poder da sombra Influenciou os danos Na harmonia das sombras Ou seja Quando O cara Ele tá Utilizando a energia Umbralina O dano Da Jete Vai aumentar Vai aumentar não Vai diminuir A harmonia Não vai ativar Tão rápido Seria aquele negócio Que quebra o bloqueio Toda hora Que o cara Fica spamando Igual um doente mental Habilidade Também Número de ataques Necessários Pra iniciar a mecânica Que do lado Como é que chama Da quebra de bloqueio Aumentou de 12 pra 16 Então vai ser mais difícil Então tipo A Jete Atualmente Ela não é muito utilizável Tá ligado É só pra quem gosta mesmo A Yuka Também Agora O ataque dela Aumentou bastante 66 pra 100 E os ferimentos profundos Diminuíram O que mais Também A vida dela Também diminuiu Um pouco E as feridas Que ela deixa No cara Também diminuiu Infelizmente O Jack Buol Intervalo De estado Inquebrável Dele Diminuiu De 16 pra 15 Então ele vai ter Um tempo a menos No caso Ataque superior Intervalo de estado Inquebrável Também diminuiu O ataque dele Aumentou um pouquinho Só Não foi uma diferença Muito grande Poder da sombra Aumentou Que também Não Caraca Eu não tô Pensando atenção Agora é o lince Velho O lince Mano O poder da sombra Ele aumentou Consideravelmente Eu não sei Por que Mano Que eu não tenho lince Não tô nem perto Disso O ataque dele Também aumentou O ataque eu vi Que precisava mesmo Porque o ataque Do lince Não é muito forte Ele tem um dano Considerável Só com o ataque Crítico Mas fora isso Não é nada E agora Não é mais personagem Agora vai ser em geral Vou ler pra vocês O total De todo mundo Que mudou no jogo Em si Em geral Talentos não escolhidos Defesa aumentada De mais 15% Pra mais 10% Mano Ou seja Alguns talentos Ou habilidades No caso Porque o jogo Ele roda Em torno de habilidades Dos personagens Mano Eles Tiveram Um dano Dano Capacidade Aumentada Consideravelmente Mas fala de 15% Pra 10% Não É 15% Mais 10% Não é mais 15% Apenas Então O jogo Ele vai rodar Mais ainda Em torno de habilidades Do personagem Mas isso aí A gente segue A vida Ataque de salto O dano Que seria aquela voadora Diminuiu de 100 Pra 70 Que seria aquela voadora Chata Pra caralho Quando você mostra Você toma Só no meio Do pote Mas tranquilo Retrocesso Pra legião Início do ciclo Operacional Em quadros De 10 pra 11 Então A legião Ela aumentou Um pouquinho Mais a velocidade Daqui a pouco A legião Vira dinastia Porque todo Balançamento A legião Fica mais rápida Mas tranquilo Segue a vida E a reação De estado Inquebrável Mano A receber dano Você Vai receber Você não mudou Nada no caso Tá aqui Nudo E tranquilo Meu irmão Acabou O vídeo Opa caralho Ninguém viu Não Bom dia Meu coração Ô porra Tô louco Tô louco É Fique Rapaziada Mano Que você derrota Um vídeo aqui Rapaziada Tamo junto É nóis Beijo no coração De todos É Fiquem com Deus Mano E É nóis Beijão